O praíso deste mundo é mesmo aqui Meu rancho é simples, mas tenho felicidade De vez em quando eu vou na cidade Buscar o gás pra queimar no lampião E o combustível que eu queimo no meu fogão É uma árvore que morreu na natureza Meu coração fica uma brasa acesa Olha eu aqui de novo, chachá Olha eu aqui de novo, chachá Olha eu aqui de novo, chachando Olha eu aqui de novo, chachá Olá gente linda, minha rainha Vou cantar pra vocês, minha rainha Minha linda, minha rainha Vocês moram no meu coração Hoje eu tive pensão O que posso fazer Para matar a saudade Do que eu sinto por vocês Meu bem No meu castelo de sonho Vocês é minha rainha Se o meu céu sem estrela Você vive a brilhar Eu te amo Eu te amo, meu bem Mas sei que é a minha vida Já não posso viver sem o seu olhar Agora deixa eu cantar outra São flores lindas São flores lindas que lhe dou Rosas vermelhas com amor Amor que por você nasceu Seja assim por toda vida A Deus faz nada Te direi Querida mil vezes Querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei A namorada que sonhei Um dia consagrado Está morado Sairemos abraçados Pela rua passear Um dia no futuro Estão casados Nós é eterno namorado Flores lindas Que eu ainda vou lhe dar Uhul É isso aí Minhas lindas Que saudade Olha gente Eu nunca mais vim me balançar No lugar de cajeiro Porque Moda a chuva Está chovendo Mas hoje está estiado E com sol Por isso que eu vim Cantar e me balançar Para vocês Minhas lindas Um beijo E vocês moram aqui Retração Gente do céu Essa noite eu vi Um baque forte Gente Um pedido Que deu E o galho Era muito alto Ele Olha se dá para ver De onde foi Que ele descontou Olha Chega Cariquinho Chega Caranja Gente Olha o que foi Que eu achei Não achei a vara A gente irá Com rastel Olha gente Olha Eita Depois eu pago lá Agora Não sei Que vou alcançar A tirar Né Um Eita Três Três Já tirei Três Quatro Quatro Deixa eu quebrar Esses talos secos Esses talos secos Quando a gente quebra É fazendo limpeza No pé de laranja Fazendo limpeza Quando a gente faz limpeza Cair assim Qualquer pé de árvore Pé de cajueiro Pé de café Pé de manga Tirar em cheiro No outro ano Mas ele carrega Ele carrega bem Quando a gente faz limpeza Agora Dei uma pausa Para ver se nós Alcançamos Tirar aquelas de baixo Meu filho fica aí Para ver se eu alcanço Tirar Porque ali é muito baixo Se eu descer Não vai Alcançar não Eu acho Deixa agora Para alcançar Aquelas outras Aqui está cheio de mato Gente, por isso Você está devagar Ai Agora eu vou ver Se eu Alcanço Não alcançar não Caíco Olha Eu estou aqui Do canto mais alto Ali é muito baixo Ela é pesada Não dá Eu vou pegar Como um monstro Vai dar não Caíco Assim eu não Eu estou assim não Eu sou um animal Eu zoals har colleges Eu vou pegar Eu estou aqui E depois cheio de mato Eu estou aí A юha Eu já estou deine Eu sei se ele Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui a gente ficou aqui pra deixar a galinha rindar, essa deu porque era assim olha gente, ficou seis que não alcançou não, não alcançou de tirar não, fazer limpeza aqui no pé de mamãe ai olha gente, que linda, como elas estão assim rajadinhas, agora são doces, não, vê ou não, meu filho, vê ou não peraí, viu, vê ou não é como você cai quando elas estão rajadinhas assim é doce, viu ai Jesus, gente, agora vou ver se dá pra eu tirar essas daqui, gente, vamos ver se eu alcanço, viu ui, aqui é ruim, gente, porque tá cheio de mato e aqui é cheio de capa de pele, de tijolo tem que ter cuidado pra dona varinha não cair, né tem muita coisa, viu, tá cheio de tijolo, pedaço de ferramenta, ó gente, que bagaceira ficar, ó esse pedacinho quadradinho não era pra ter jogado não e serve, né ai não tem muito pedaço que dá pra aproveitar aqui agora eu vou ver se eu alcanço quebrou é isso aí, gente é isso aí, gente eu nunca mais não tinha visto vindo pra cá, né, mal do chuveiro só vi de casa trancada ai agora eu vim me balançar no lugar de cajeira e despejei olha como tá lotado, olha isso daqui pega a chave joutudinha olha, gente, como tá lotado de laranja, olha o pezinho de laranja, agora eu vou pegar uma vara e vou tirar elas tão maduras, tão muito doces e o pé de mamão, olha, gente, como é que tá o pé de mamão, Deus brisa pra não botar olhada, olha não tem mamão, eu só quero fazer uma vez que eu tô trancada sem sair de jeito nenhum, uma das coisas, né olha, Caí, que coisa linda, Caí não tá lindo, ó o pé de mamão agora daqui um, já pode fazer doce eu também, gente, nunca mais eu fiz doce, não porque no inverno, eu não como doce nem se virinha nós não podemos comer doce e no inverno, agora é pouca visita e quando as visitas vêm, nem procuraram pro doce o lanche foi bolo com café, café com bolo esse dia frio, no inverno aí o lanche tem que ser café com bolo cafézinho, café e bolo, ninguém nem fala em doce agora no verão, todo mundo, que é vera eu vou pra lá, faça doce de leite, doce de mamão aí quando, quando, que tem época que a gente não tem aí quando eu não tenho mamão, é ruim com as vizinhas quando as vizinhas não tem, vem pra cá e tem não é assim e é isso aí, a união, Deus e amor gente, agora eu vou tirar o sapato, gente agora esquentou, gente de manhã é no sapato, porque porque é frio, né mas agora esquentou, gente esquentou sim, gente, ó, tô lotada hoje de conceito essa semana eu ia fazer essa semana, gente, eu ia fazer roupa pra criança, pra doar vou mostrar até a vocês que eu vou ter até o material aqui em cima da mesa, gente mas hoje, gente, chegou muito conceito tô lotada de conceito, isso aqui, gente é tudo conceito, olha eita, eu vou até olhar quantas peças uma, duas, três, quatro, cinco seis, sete, oito, nove dez onze, doze, treze treze com cento olá, minhas lindões, olha como eu já tô aqui com a mão na massa aí eu digo, eu vou fazer essa que já tá cortadinha aí, olha, gente essa aqui olha que linda que linda, né vou fazer ela que já está cortadinha olha a frente vai ser essa de retalho, viu, gente de retalho, que vem dito isso aqui vem dito em retalho eu aqui de novo chachá eu aqui de novo chachachá eu aqui de novo chachando eu aqui de novo chachachá gente do céu eu vou mostrar pra vocês que coisa mais linda que estou aqui olha o ponto chique de doer, gente olha eu tirei o ombro, né agora eu vou costurar o outro ombro aí, gente eu vou colocar as mangas verdes uhul olha, gente olha olha, gente porque aqui também tem verde olha peraí, viu peraí peraí que eu vou só falta o ombro assim pra terminar o vídeo gente já vai não vou gravar porque já completou mais de 20 minutos o vídeo e eu sempre estou gravando de 20 minutos porque elas gostam assim eu acho que elas acessem tudo e se o vídeo for comprido eu acho que não acessem aí eu digo aí eu falo pra mim abaixa o vídeo de 20 minutos porque o vídeo cumprido não sei se gosta assim eu acho que elas acessem tudo e se o vídeo for comprido eu acho que não acessem aí eu digo aí eu falo pra mim abaixa o vídeo de 20 minutos porque o vídeo cumprido não sei se dá pra esse povo assistir e as princesas assistir porque porque elas tem o que fazer né gente olha gente que eu estirei o ombro só pra vocês verem e eu hum 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 olha gente olha gente olha olha o que eu faço parabéns pra mim haha gente do céu esse é o vídeo de hoje espero que vocês amem gente que eu não vou terminar a brusa o vídeo fica comprido e eu tenho um monte de muito conserto pra fazer gente e é isso aí vou cantar agora uma música pra crede pra princesa que me deu a máquina né ou é que eu vou vou fazer a roupa nelas na máquina quando eu for fazer mas hoje eu vou pro conserto hoje oh Cleide Cleide meu grande amor oh Cleide sem você eu nada sou um beijo minhas lindas minhas princesas pra toda minha rainha esse é o vídeo de hoje não esqueça do joinha de se inscrever no canal da dona verinha até o próximo se Deus quiser não esqueça gente de ajudar a dona verinha a dona verinha trabalha tanto gente entre semana entre semana entrando e saindo olha o monte já vai aí menininho como é que tá a mesa de conceito de roupa pra mim fazer gente e eu tenho o maior prazer o maior prazer de ter tempo pra fazer pra me doar essas coisas viu gente tchau até o próximo costurar assim elas iam aprender iam aprender eu ia ensinando e elas aprendiam a fazer roupa olha tem de todo tamanho gente olha olha já vem assim dentro do retalho viu olha gente que coisa lenta aí eu fico doente porque eu não tenho tempo de fazer mas de vez em quando eu faço coisa linda vez em quando eu faço vou ver se dá pra mim fazer o menos três peças essa semana amanhã é quarta né vou ver se dá aí quando o menininho passar aqui na estrada eu chamo e dou essa só veio a frente mas eu arrumo as costas por aí olha essa só veio a frente mas eu arrumo gente olha as costas aqui faço as costas dessa aqui olha é assim bota as mangas bota manga que tem manga sobrando tem uma taxa aí topada que eu separo quando o retalho chega eu separo as de fazer roupa as de fazer os tapetes esses grandes eu aproveito faço roupa e dou olha gente se tivesse uma vizinha que quisesse vir costurar vir aprender eu ensinava eu ensinava não eu ensino gente eu ensino olha gente é muita roupa aí eu tenho muita encomenda aí gente me interto nas encomendas e fico sem fazer aí roupa pra dar pra me doar olha olha gente muita roupa olha olha gente acabou esse daqui é retalho pra fazer fronha quem faz fronha tá apilada aqui essa caixa tá apilada aqui olha essa caixa de pano pra mim fazer fronha gente olha gente tá aqui apilado de todo jeito olha agora eu fico doente com coisa dessa porque eu não tenho tempo de costurar porque eu vou olha agora chegou os concertos hoje vai ser um dia mais dos concertos tapete encomenda de tapete gente tem bastante que eu nunca venci mas de vez em quando eu encosto pra lá e faço uns três pecinhas essa semana eu vou ver se eu faço menos três roupinhas pra amendar se Deus quiser graças a Deus tem bastante fora as caixas que eu não olhei né isso aqui foi uma eu tava olhando essa semana eu fui procurar fazer roupa mas não deu pra eu procurar em todas as caixas as caixas é tudo separada mas vou separar no retagrante com o canto com certeza ainda vai ter isso eu tô lotada de conceitos isso aqui gente é tudo conceito olha vou até olhar quantas peças uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze onze doze doze treze 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 conceitos vai ser o dia todo e no cenício termine hoje que é muito conceito treze conceitos treze conceitos deixa eu caçar a minha sandália deixei o sapato na calçada hoje eu tenho três sapatos quando um tá molhado eu uso o outro esse daqui tudo no inverno só vivo direto de meio no sapato hoje como tá estiado aí tirei o pé da meia sim gente olha que eu coloquei aqui gente pra fazer até cortar eu já cortei tem umas que vem cortada tem umas que eu cortei olha cortei até aqui eu digo eita vai que dá uma brusa chique de doer olha vou fazer brusa ó gente vem até dentro do retaio vem até essas mangas viu tem as manguinhas já prontas assim dentro do retaio aí eu tenho uma caixa cheia cheia lotada só de dessas mangas vem de todo jeito olha aí eu separei aqui que era pra dar que eu fazer pra mim dar né quero doar esses espantulinhos aqui gente olha olha gente vem assim dentro do retaio já vem assim dentro do retaio aí eu diguei que essa semana eu vou fazer mas parece que não vai dar gente porque hoje vai ser o conserto aí não sei mas essa semana eu faço menos umas duas peças ó gente as brusinhas de alça tem uma escrita que diz ó dona Vera me indica como é que faz essas brusinhas que a senhora usa de alça eu cortei essa até pra mim gente bota o calor no verão é assim gente você vai botar essa em cima e corta aí aqui bota as alças ó gente tem muito retalho viu de vez em quando eu tiro uma semana pra fazer roupa pra doar olha já vem assim gente cortadinha olha já vem assim cortada dentro do retalho olha coisa linda aí eu faço boto as manguinhas manga tem sobrando tem uma caixa aí só de manga olha como é que vem tem uns que vem cortada assim olha do outro modelo isso aqui é de bloco acho que é de bloco de carnaval sei lá sei que já vem assim aí eu procuro as costas e quando não tem igual eu faço as costas de outro olha eu faço as costas de outro e quando tem igual eu faço igual eu tô mandando beijo pra minhas escritas as que eu esqueci gente esqueci de notar perdão viu minha linda você esqueci de alguém você esqueci de alguém viu não sei já tô atrapalhada não sei qual é pra minhas escritas minhas princesas Maria da Glória beijo Maria da Glória e sempre Maria da Glória minha linda minha princesa perguntou quanto era o preço da coxa é cento e oitenta cento e oitenta reais o preço da coxa viu minha princesa e Joana Joana Nomenda Momenda Rita Retamera Rita Retamera um beijo Maria Rosineide um beijo minha linda Eudete beijo Maria José beijo Graça Souza beijo minha linda Eudete Gonçalves vai meu beijo pra você Eloísa Matias Elias meu beijo minha linda Maria do Pilar Araújo beijo Diana de Oliveira meu beijo princesa Silva Grangeiro Silva Grangeiro por certo ela tem granja né Elidonete um beijo minha linda Vilma Reis beijo Cristina 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 Flere beijo Rodrigo deixa eu olhar como é o nome dela é Quínia Cristiana Ferreira Rodrigo beijo Ana Maria Graciano beijo Neves Matin beijo pra você Divina Alves Ferreira beijo minha linda Elcice Elcice Saldanha beijo Florinda Araújo beijo Florinda pra você Daniel momento Daniel momento Daniel Monteiro Monteiro beijo Felipe Toalheres beijo Toalheres uma vida uma vida uma vida um escritório uma vida e um escritório beijo Francisco Jerônimo beijo pra você Iracy beijo Joana Gomes Duarte em cachê em 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 crochê beijo Cida Cunha beijo Robertinho beijo pra você Robertinho e é isso aí gente Maria da Glória beijo e sento esse daqui já falei vai todos meus beijos pra vocês minha linda não esqueça do joinha de se inscrever no canal Dona Verinha esse é o vídeo de hoje minhas princesas tchau até o próximo beijo minhas bonecas tchau